As tropas ucranianas e as milícias pró-russas da República Popular de Donetsk recuam na linha de fogo. Preparam o caminho para uma nova tentativa diplomática de alcançar um acordo de paz entre as duas partes em conflito na região de Donbass. Se os inimigos não cumprirem as suas obrigações, voltaremos, a muito curto prazo, à nossa posição que acabámos de deixar. Esta não é a primeira vez que as duas partes retiram as tropas da linha de fogo, sob a vigilância da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Desta vez, a retirada, iniciada pelo novo presidente ucraniano em maio, gera preocupação na Ucrânia, principalmente entre os antigos combatentes. Com a retirada deste sábado, vai ser possível reunir os representantes da Ucrânia e da Rússia com a mediação da França e da Alemanha. Desde que foi eleito, Vladimir Zelensky tem tentado retomar as conversações com os militantes pró-russos através do governo do Moscovo.